Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. E aí, estão me ouvindo bem? E aí, estão me ouvindo bem? Ok, pessoal, desculpe o grande atraso hoje aqui, mas nós estávamos com dois problemas técnicos, mas já foram resolvidos já, desculpem a demora. Boa noite a todo mundo, deixa eu cumprimentar o pessoal que está no chat aqui. Hoje não estou em casa, quem está é o Sione, mas vamos fazendo aqui, estou em viagem, tá bom? Bem, o comentário, o Luiz Sábio chegou cedo, assim como Zé Marzano, descompetido aqui para quem chegou mais cedo hoje. Claudio, Claudésio, Luiz Carlos, Erington, Paulo Diego, Ricardo Américo, Gianni de Fátima, Carlos de Luca, Thaís Diniz, Diana Paula, Aldair Silva, Eneida, Maurílio, Alcione, Eliseu, Marcela Polo, Sabatório Coreuaru, Marcos Jerônimo, Gilson Nunes, Matei, Alain Santana, Alex Alage, Antônio Tampos, Michel Dresch, Sigmar Dantas, Luiz Araújo, professor Gene Baldo, Arthur Chames, Luiz, Marcelo Moura, Uene Racis, Matias Alves, deixa eu ver aqui mais aqui, Fábio Corveiro, Carlos de Luca, Felipe Abreu, bem, todo mundo está aí, gente, vou começar logo aqui. E, bem, hoje nós estamos fazendo essa live aqui, também, com parte aí da, do evento do Asteroide Day, que vai ser no dia 30, né, então nós fizemos aí, essa aqui é a quarta live, né, sobre o assunto mais ligado ao asteroide, é um assunto muito interessante, que, hoje eu trouxe a nossa famosa, querida colega, Elizabeth Zuccolotto, ela, todo mundo conhece ela como especialista em meteoritos, mas eu queria que ela fizer, falasse sobre um assunto diferente do que ela costuma falar, que não é meteoritos. Meteoritos, já participou de várias lives, falou sobre meteoritos, logicamente ela vai falar hoje sobre meteoritos, mas o assunto hoje aqui é sobre crateras de impacto, e nós vamos ver a relação desse tema com o Asteroide Day, a partir da apresentação que ela fizer aqui, tá bom? Vamos sem mais delongas, já estamos atrasados, vou chamar a Beth Zuccolotto aqui para dar as boas lindas, aí ela já começa a apresentação. Boa noite, dona Beth. O seu microfone está desligado. Está no mudo aí. Boa noite, gente. Desculpa, o atraso foi meu, porque aqui é o microfone que não funciona, uma coisa que não funciona, aí foi... Então, eu gostaria de agradecer o convite e também o desafio de falar de crateras, algo que me atrai bastante, mas não é minha especialidade, porque eu sou especialista em crateras no Brasil, é o doutor Álvaro Crosca, com quem eu aprendi bastante sobre crateras. Então, é o que eu vou falar hoje aí. Procurei abordar algo que pudesse interessar os astrônomos, principalmente também as astrônomos amadores, ligando-se não as crateras, só a geologia, mas também a astronomia. Acho que tem muito mais corpos por aí com crateras do que aqui na Terra. Então, eu começo a falar, porque... Eu vou colocar a sua apresentação aqui, você já pode começar a falar, só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui. Esse foi outro problema, que a gente teve que mandar transformar em CDS, muito trabalho, desculpa. Está aí, pode falar. Pode ir passando, porque aí não estou eu controlando aí, agora eu sei que eu tenho que ir, eu não tenho dedinho. Então, uma das descobertas mais importantes foi das crateras de impacto. Pode passar aqui. Eu não tenho o controle de passar, vai ficar meio complicado isso, não é? Não, só você falar. Passa, eu passo aí. Então, vai passando. Então, por que não está? Está vendo? Isso aí ficou em PDF, vai ficar andando. Está vendo? Isso que eu falei, que eu não conseguia... No PDF, quando eu passei para o PDF, eu não conseguia passar, porque é rolado. Mas não tem outra maneira aqui, não. Pois é. não tem como... Bom, então, com o advento da era espacial, hoje, no estado aqui, as crateras estão em todos os corpos, praticamente, sólidos do sistema solar. Ou seja, qualquer corpo sólido do nosso sistema solar mesmo tem crateras. Pode passar. Você vai passando, vai fazer o seguinte, você vai passando, aí se eu cuidar, eu mando parar, está bom? Ok, pode ir. Então, vamos voltar à história. Então, vamos começar em 1309, quando foi descoberto o... Quando foi montado os primeiros telescópios lá, o Galileu Galilei, a primeira coisa que ele viu foi cratera. Pode ir passando, porque esse daí já está no próximo. Só para não ir atrás. Você vai rolando, faz o seguinte, você vai rolando, e aí eu vou passando. Então, ele observou as crateras lunares, ele desenhou as crateras lunares, mas se pensava já na época que pudessem ser vulcânicas ou chegaram até a falar que eram glaciais, atóis. E o Hulk, aquele mesmo do microscópio, ele, em 1665, pensou, lançou uma ideia que pudesse ser em partes, mas Newton acreditava que houvesse corpos menores que a Lua, e isso ficou. Então, as teorias das crateras lunares foi, em geral, vulcânica. Então, nós temos ali, seria um vulcão que subiria assim, ele explodiu, e depois ele colapsava. E foram muitos e muitos anos com essas teorias. Então, vem Flamarion, vem vários, tem até desenhos de como seria o cone vulcânico desse tipo, a rejeição, e tudo. São vários estudos, e somente... O que está acontecendo? Em 1803... Não, vamos lá. Em 1801, foi descoberto o primeiro asteroide. Em 1803, a ciência começou a acreditar em que pudesse cair meteoritos aqui na Terra. Então, que houvesse corpos no espaço. E em 1820, esse grúteo... Não sei nem falar o nome dele ali. O grúteo... Não sei nem falar o nome dele. Ele lançou uma teoria que pudesse ser de um pacto. Então, pode estar falando. Falando das crateras na Lua, já teve um cometa também, acho que foi em 1860 e pouco, acho que está mais embaixo um pouquinho, falando que pudesse o cometa atingir a Terra. Então, já começou a se ter uma ideia assim. Vai passando. Isso aí vai demorar umas duas horas. E esse Morozó, que era um cientista rússico, e que ele ficou preso, há muito tempo, 25 anos preso. Então, ele era astrônomo, era aquilo, aprendeu as suas contas lindas. e ele lançou uma teoria de que pudesse impactos. Já existia alguma teoria, mas os primeiros trabalhos bem químicos começaram com ele. Só que ele não publicava em grandes revistas, nem nada. E ele chegou a fazer os perfis e comparou. Um pouquinho mais embaixo que ele compara. Aqui não tem como. Estou no meu computador, mas é difícil fazer assim. Então, aqui tem o Etna, está a Etna ali. Então, seria uma cratera vulcânica, bem ali no meio. E as outras que eram as crateras lunares. Então, pelas sombras de tudo, ele viu o perfil, mas não tem como todas as crateras serem assim, achatadas. Algumas só com os de quilos ali no meio ia ser vulcânica. Então, ele achava que pudesse ser de um carro. Então, ele escreveu alguns trabalhos, inclusive, está aqui o trabalho dele, que tem aquela figura que também não foi visto para cá, porque era rosto. Ele escrevia lá, numa língua que a gente não conseguia nem ler o que está escrito. A gente vai passar e adiante. E, em 1916, outro, ele lançou essa teoria baseada, porque ele era de título do outro. Então, ele lançou essa teoria das crateras lunares e ele fez cálculos matemáticos que provavam as crateras que pudessem ser lunárias. Inclusive, ele fala até que a Lua estava bem próxima quando essas crateras se formaram. ele fez... Olha, aqui dá um pedacinho, porque aqui é bom ler esse pedacinho. Aqui, à direita, tem um trabalho recente de Stoffler que fala exatamente o que ele falou. Uma massa cósmica movendo-se em grande velocidade se choca com a superfície do nosso satélite. É despedaçada e se interna as rochas da superfície. Em consequência do calor gerado pelo impacto, uma parte considerável da massa meteórica e as rochas circundantes que o transformam em gás, que é muito resistente devido à sua alta temperatura. Acontece uma explosão que se espalha pela rocha e cria uma cratera. Em forma de tigela, depressão, com uma borda, a massa meteórica gera o pico central, que algumas delas têm aquele seu regimento central. A ausência de formações analógicas na Terra pode ser explicada pela influência detida de nossa atmosfera que destrói a força do impacto. Então, pode passar adiante. Esse trabalho aqui, de 1916, foi republicado agora, recentemente, em 2014. e a teoria de impactos só começou a ganhar força porque não tinha na Terra. Então, pode passar, sempre que você pode passar. Só quando eu falo, pá, aí foi a cratera Bármiger, essa famosa cratera do meteoro, que tem um torno de 200 metros de largura, alguns metros de profundidade, pode passar. Ela foi descoberta em 1870 e acreditava-se que era uma cratera do extinto vulcão. Mas ela era circundada por pedaços de terra em volta e, em 1891, o Fute descobriu que eram meteoritos. Aí ele publicava um artigo que suspeitava que essa cratera pudesse ser formada por meteoritos. E aqui, ele descreveu essas crateras em detalhes e que tinha a borda sua erguida, tudo virado e, na década de 1920, o Barge supôs que um meteorito, por isso que o Barge é que dá o nome a essa cratera, supôs que um meteorito enorme tinha atingido o solo ali e que lá no meio, teria uma grande massa de meteorito, de um ferro meteorito. E ele começou a perfurar. Foi passando. Passaram-se umas 30 anos até que Schumacher e outros provaram ser finalmente de origem meteorítica. Aí está a cratera. Então, aqui tem um posto de observação e lá no meio, quando você bota essa lunetinha que tem aqui, você consegue ver duas coisas. consegue ver numa delas a bandeira, tem uma bandeirinha por aqui, a bandeirinha não dá direita, tem uma bandeirinha lá nos Estados Unidos que foi como treinamento dos astronautas e tem aqui o equipamento de perfuração dele que gastou o dinheiro todo lá tentando achar o meteorito e não achou. Pode passar. Então, aqui tem uma visita minha e da Amanda aí na cratera da Arizona, a gente foi lá no ano passado e aqui duas rochas da cratera e a gente vai voltar à cratera depois, mas mais lá na frente. Então, na Primeira Guerra Mundial que jogaram bombas e algumas crateras se formaram. então essa cratera aí é na França, não me lembro o nome dela, pode passar. Tem algumas marcas que se assemelham à cratera. Aí o evento Tunguska do qual é esse evento aqui que nós estamos, dia 30 de 1908, eu só coloquei aqui, mas porque quando fez 100 anos do mistério e cósmico de Tunguska, está vendo? Aqui é um pôster que eu fui apresentar na SAB e ele foi rejeitado porque disseram que não tinha novidade nenhuma. E aí, depois, dez anos depois, cria o Asteroid Day na data do Tunguska, eu achei algo muito legal. E aqui teria, se tivesse acontecido no Rio de Janeiro, teria sido uma devastação enorme. A minha ilha do Vernador está ali bem no meio, o aeroporto, tudo, até Niterói estaria destruído. Pode passar, anos. Então, as teorias de impacto começaram a ganhar adeptos, e foram fazendo testes e viram que dá para ter aquele sorregimento central e algumas crateras grandes e tudo, calculando o tamanho do impactor e tudo, foram várias teorias, pode passar, começando sempre com o outro. E o Gifford, que é o pai do modelo de impacto, que também, olha só, ele publicava lá nos outros países, em russo, em revistas pequenas. Então, esse daqui publicou em revistas maiores, naquele era da Nova Zelândia, e ficou sendo o pai da teoria de impacto. Pode passar. Passa aí, em 1947, caiu um grande meteorito também na Rússia, então tem selos e tudo da passagem desse bólio dos gigantes lá, e foram lá e tinham algumas craterazinhas e alguns meteoritos. Pode passar mesmo. E aí, os adeptos das crateras de impacto começaram a crescer, e na geologia começou a surgir alguns, que foi o Dieter e o Schumacher, que depois veio a ser astrônomo amador. Mas eles usaram detonações nucleares, porque eu já também já tinha ido da Segunda Guerra Mundial, já tinha tido bombas atômicas, e começaram a fazer esses estudos. E o mérito do outro, que não foi reconhecido, e essa teoria das crateras é tão antiga, digamos, quanto o Hulk. eu fiz esse apanhado históricozinho só para mostrar como é que evolui, tipo, a ciência, uma ciência que é nova, já não precisava ser tão nova assim, mas passa adiante. aí vamos lá, as crateras meteoríticas na Terra, que eu acho que é o que interessa. Schumacher, ele mostrou que ainda, começou a mostrar que ainda havia outras crateras de impacto aqui na Terra, o que era considerado um lago, digamos, no Canadá, era uma cratera de impacto, algumas outras feições eram crateras de impacto, mas como reconhecer essas crateras? Não basta ser uma feição circular, um buraquinho, para ser uma cratera de impacto. Então, as rochas têm que contar a história, porque as rochas contam a história. Então, o impacto, ele vai provocar danos na rocha que tem que ser observados, senão não é considerado cratera de impacto. Pode passar, o que é? Então, uma das crateras mais antiga, é a mais antiga até há pouco tempo atrás, mas é essa cratera de Vredefort, na África do Sul, que tem 2 bilhões de anos, mais de 2 bilhões. Ela é quase totalmente erodida e quem passa lá nem de satélite praticamente dá para ver que é uma cratera, mas é uma cratera. Mas, como diziam lá já desde o OPC, a Terra está viva, não, ele falava que absorvia, os impactos da atmosfera, mas a Terra está viva e você não vê tantas crateras como na Lua, porque nós temos chuva, tem tectônica, tem tudo, mas, cara, vegetação principalmente, e aqui nós temos as crateras de impacto no mundo. São reconhecidas mais de 190 crateras de impacto e existem 500 supostas, ou mais de 500 supostas crateras de impacto. aí tem que ser estudada a geologia para poder se comprovar que a cratera realmente é de impacto. Pode passar. O que acontece? Aqui tem a parte física, não é? Então, vamos lá aos meteoritos. Então, os corpos que vêm caindo na Terra, um meteorito de até uma tonelada, olha só, está aqui nesse gráficozinho, ele é totalmente freado na atmosfera. de 10 toneladas chega com 5% da velocidade cósmica. Aqui, na horizontal, são a velocidade dos corpos, tá? E aqui é a altitude em que ele para, na atmosfera. Então, de 10 toneladas chega com 5% da velocidade cósmica. E de 100 toneladas, ele chega com 50% da velocidade cósmica, que vem sem assim, a energia cinética é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, ou seja, a velocidade influencia muito mais do que a massa. Então, se ele chega com 50% da velocidade cósmica dele, ele chega com uma energia de megatons e megatons maior, dependendo do tamanho, maior do que qualquer bomba que a gente possa fazer. Então, assim, formam as crateras de impacto. Então, não existem meteoritos maiores que 100 toneladas. Ah, que pena que isso daí funcionaria. Isso não vai funcionar. Cristóvão, você pode passar que isso aqui não vai funcionar, que a formação de uma cratera, isso aí dá. Bom, então, é assim, então, vem, ela começa a impactar, explode, ele penetra, explode tanto o solo quanto o meteorito, e aí, bum, explode tudo para o lado, e os meteoritos vão se concentrar ao redor, eles vão cair nesse ejeto ao redor da cratera, mas não no meio. Por isso, que na cratera do Arizona não tinha meteorito no interior da cratera. Pode passar, aí. Então, aqui nós temos as mortologias das crateras. A gente vê aqui que tem três tipos básicos de cratera. Uma cratera que é aquela em bacia, que é como a cratera do Arizona. Então, é aquela parte assim, que a gente chama bacia, que não sei o nome mesmo, é que parece em inglês, é ball, que ela tem aquela depressão e as bordas um pouco surguidas. Aí tem a cratera que a gente chama que tem um central uplift, que ele tem um pico central. Então, é o segundo tipo de cratera. E tem um terceiro tipo de cratera que é picos e anéis. Então, as crateras maiores elas são essas, elas formam anéis com cemipicos. A cratera média, assim, grande, mas não tem o seu segmento central. E as crateras menores, como a do Arizona, que a gente acha que é uma grande cratera, mas é uma cratera pequena, é a cratera em forma de bacia. Pode passar adiante. E isso vai depender da energia dele. Então, aqui estão os três tipos. A cratera simples, que é a cratera da... da esquerda para o direito, para mim, da esquerda para o direito. As crateras simples, em forma de bacia, as crateras com o seu regimento central e as crateras em anel. a gente está vendo que isso aqui é mais ou menos, se alguém quiser brincar com lama, jogar pedra na lama ou jogar pedra na água, vai ver que esse comportamento é o comportamento que a superfície faz com o impacto. Então, pode passar o... as crateras simples. Voltando, é só um impacto, jogou para fora e o modelo clássico, clássico, é a cratera da Arizona. E a relação profundidade-largura é mais ou menos um quinto. Então, ela é rasa, tem uma largura grande e ela é pequena. E é bem maior do que o corpo que a impactou. Pode ir passando. E ela é relativamente nova, tem 50 mil anos. Já uma cratera complexa, como a gente fala, por exemplo, essa aqui, tem pico e anéis. Você sente que ela tem uns anéis. Só dá para ver de satélite, de tão grande que ela é, com 40 quilômetros de diâmetro. Tem duas cidades, pelo menos, aí dentro dessa cratera. E ela foi formada assim, daquele jeito, que bateu, só ergueu, depois erodiu. Então, você vê esse pico central e essa as falhas, tudo, você vai ver isso aí tudo na rocha que eu vou mostrar depois. Então, eu estou explicando o que é cratera. Pode passar. Então, ao contrário da Lua, de Mercúrio ou alguns satélites, a superfície da Terra está sempre mudando, apagando essas marcas de anéis, as brechas e dos materiais vegetais. Como consequência, a Terra apresenta poucas crateras em relação ao sistema solar. 60% das crateras foram descobertas nos últimos 20 a 30 anos. Muitas crateras, principalmente as maiores, que só são reconhecidas por fotos aéreas de satélites. E, nas superfícies em forma de bacia, onde há uma suspeita de ser cratera, deve conter alguns indicadores que tenham sido formados por um par. Pode fazer isso aí. Pode passar. Aqui é uma outra cratera, então. Olha só, como reconhecer. Temos uma cratera, essa é a Wolf Creek, e não basta só a forma. Então, aqui é de uma outra, esse da direita é de outra cratera, mas são características geofísicas que mostram que há uma deformação ali também. Pode passar. Mas o mais importante são os tipos de rochas características delas e as deformações microscópicas características da fusão. então, aqui, essa parte de cima ali eram os testemunhos, alguém perfurou e viu que tinha esses tipos de rochas. Pode deixar aqui que é isso mesmo. Então, temos rochas que são essas rochas assim, são clastos, são brechas, o nome da rocha é brecha, e esses pedaços a gente chama de clastos. Então, é cheio de pedaço de uma rocha dentro da outra. Às vezes, esse material que cimenta parece mais fininho, parece uns pisos que tem por aí, eu antigamente usava aqueles pisos com pedaço de mármore sendo preenchido com material. Então, isso a gente chama brechas de impacto. Existem brechas que não são de impacto, então, a presença de brechas não quer dizer que seja cratera de impacto também. Então, a gente tem que ver o material que forma brecha. Pode passar. Isso daí são chamados cones de cisalhamento, mas todo mundo chama-se chatter cones, que é a palavra em inglês, está vendo? Parece, eu chamo que parece um lequezinho, o semiaberto. Então, isso aí foi um impacto, fez com que ficasse essa forma e ela vai, em geral, para o centro de onde veio. Então, elas todas apontam mais ou menos para o centro. Isso daí é um indicador, se você achar isso daí, com certeza é para o cara de impacto. É um dos indicadores mais de confiabilidade para cima. Pode passar. Outra coisa são os impactitos. Então, aqui tem, na... Não sei se a esquerda é a esquerda. Para vocês, Então, na esquerda tem, assim, tipo uma cratera que se formou no deserto, no vidro, no deserto de areia e formou uns vidros, né? Chamados vidros da Líbia, ou a gente chama leixaterita. E aqui à direita tem uma joia lá, na cima do Tancamon, que tem uns caravelhos formados por esse vidro do deserto. Pode passar. Outra, são impactitos, são os tectitos, que são esse material aqui à esquerda, de vítreo, sabe? Então, é o material fundido do solo e do meteorito que fundiu e se solidificou. É um material vítreo. E à direita, alguns meteoritos metálicos retorcidos em que formam em volta das crateras. Pode passar. E aqui tem, assim, uma escala que ela te dá a pressão e a temperatura. Então, os minerais, todas as rochas são formadas de diversos minerais. Então, um caso que todo mundo conhece é o grafite que se transforma em diamante sobre alta pressão. Mas outros minerais também se transformam em outros quando submetidos a alta pressão. Por exemplo, o quartzo se transforma em coesita ou chovita. E as rochas também vão se modificando, dependendo do tamanho do que a gente chama de intemperismo. Não é intemperismo, não. Intemperismo é da chuva. Metamorfismo. Então, ele vai se transformando as rochas e vão se transformando. Aqui tem granulito, xistos verdes, apobolito, tudo isso, dependendo do tipo. E aqui, bem à direita, algumas características que, por exemplo, o quartzo, também tem outros minerais que sofre, que são esses PDFs, a gente vai ver depois, são o vidro diaplético, que a gente vê ainda agora, a fusão e a vaporização. Pode passar adiante. Então, dependendo aqui, como eu estava falando antes, o quartzo, ele vai se transformar em coesita, lexaterita, estichovita, e aqui à direita tem um exemplazinho de coenita, que é bem pequenininho. Aqui está a rocha que teria, mas você tem que procurar ele bem pequenininho. E os outros minerais também vão se transformar. Pode passar adiante. aí aqui tem, aqui à esquerda, temos um, temos um equipamento que simula, porque simula não, faz uma pressão mesmo. Então, você bota um mineralzinho aqui, faz um cubinho e ele aperta aquilo ali até, talvez, transformá-lo. então, aí vão aqui e fazem espectroscopia Raman e você consegue ver que muda. Dependendo da quantidade de gigapascal, vai mudando os picos e você tem outros minerais, às vezes. Pode passar adiante. Aqui são os PFs e PDFs. Como eu falei, esse PDF é Planar Deformation Tractors ou Planar Tractors que são essas fraturazinhas com mineral. Ele é límpido, por exemplo, o plástico, ele tiver um mineral que todo mundo conhece, um mineral tão comum aqui na Terra, ele é límpido. E quando ele, às vezes ele é leitoso, mas eu vou falar o seguinte, é que ele não tem deformações. Inclusive, quando você quebra ele, ele tem o que ele chama de fratura concoidal, ele parece uma conchazinha, ele parece umas ondas, a fratura do quartos. Mas quando você observa um quartos que ele foi submetido a uma alta pressão, a uma alta deformação, ele forma essas estruturazinhas que a gente chama de PDFs. e aqui em cima é um mosaicismo que vista o microscópio. Gente, essas fotos aqui, está vendo que é 0,1 milímetro a escala. Essas outras não têm escala, mas estão na mesma ordem de grandeza. Então, é coisa pequenininha, ou menor, aqui é bem menor, no microscópio mesmo. Pode passar adiante. E agora vamos falar nas crateras no Brasil. acho que o mundo está esperando aí. No Brasil, nós temos mais feições de impacto, se vocês contarem aqui, tem algumas que são feições que parecem ser de impacto, mas ainda não foram comprovadamente de impacto. Então, nós temos comprovadas de impacto, se eu não estou errada, porque isso aí pode mudar, a Serra da Cangalha, que é essa aqui da direita, eu coloquei essa, porque em 1970 e alguma coisa, antes de 1978, com certeza, que foi quando eu me informei no Observatório do Valongo, alguém chegou com uma foto que tinham tirado dessa cratera, vendo se isso não era uma cratera, que era muito parecida com as crateras lunares. Isso seria uma cratera. muito depois que foi comprovado que a Serra da Cangalha é uma cratera de impacto. Então, tem Riachão, fica bem perto, essas aqui ficam aqui, entre Maranhão, Piauí, aqui no Tocantins. São Miguel do Tapuio, são três crateras ali, bem perto de uma da outra. Tem a Santa Marta, que pode ser... só tenho que tentar mostrar aqui. Eu estou vendo, mas vocês não estão. Desculpe. Então, existem... Aí tem o Domo de Araguainha, que fica aqui entre Mato Grosso e Goiás. Tem Piratininga, não é cratera ainda. Então, temos Vargião, que fica no Paraná. Colônia, que fica bem na cidade de São Paulo, Vista Alegre, Cerro Jaral. Então, eu vou falar só sobre algumas dessas crateras que foram as que eu visitei, porque eu acredito que estejam elas no site do professor Alvaro Costa. Também vi outra palestra que tinha falado sobre todas as áreas. Mas pode passar adiante. E aí? Eu vou contar aqui a minha experiência com as crateras, porque eu vou falar sobre as crateras que eu gestivo. A cratera do Arizona, Barrinha de Crater, eu já fiz cinco vezes, que é um lugar maravilhoso que eu vou falar aí para vocês. Bargião, já por uma vez, Araguainha, duas, Rias Crater, Rochechoar e Colônia. Então, pode passar adiante. Então, aqui na Bargié Crater, né? A gente já falou já antes, tem 1,2 quilômetros, tudo. Então, eu fui há muito tempo atrás com o Hilton Carvalho, que foi aqui a minha primeira vez aqui à esquerda. e a gente podia andar ao longo da cratera, ao redor da cratera, até quase o meio da cratera lá. E foi bem instrutivo, a gente podia ver mesmo, tocar nas rochas. Já depois, eu fui outra vez, depois eu fui com o Moutinho, o Moutinho, a gente já não podia mais andar em lugar nenhum. E agora, eu fui com a Amanda, no ano passado, e praticamente você não consegue nem tirar uma foto que não esteja espertos lá que você, que te atrapalham lá. Então, você não tem aquela visita à cratera, né? Pode passar adiante. Aí tem aqui o ingressinho, olha só, aí quem vai com a gente, já foi uma vez, por exemplo, não quer ir de novo. Então, a pessoa fala, eu não vou pagar 34 dólares para entrar. Eu paguei 16 porque eu era velha. Então, olha só, 34 dólares para poder ver aquele buraco lá. Tem um museuzinho, um museu muito interessante, mas para quem gosta de crateras. Então, você vai aproveitar e ir lá e aproveitar bem o museu. E como a gente foi no inverno, eu sempre vou no inverno, vou falar depois, porque isso é época. e às vezes é tão frio lá fora que a gente entra correndo. Aí tira algumas fotos, igual dessa última vez, e volta correndo para dentro porque está frio. Pode passar adiante. E nesse museu tem uma lojinha. E a lojinha? Vende aqui. Isso aqui estava... Não estava em PDF, então, aí aparecendo aqui as coisas. Então, tinha aqui uma visão da lojinha. Então, tem várias coisas, inclusive o óxido do meteorito. Esse mesmo óxido que eu coloco nas estrelinhas, que eu distribuo por aí, ou vendo baratinho. E olha lá o preço que custa 26 a 34 dólares um pedacinho do óxido do meteorito. Pode passar adiante aí. Nesse mesmo lugar, perto, tem uma cratera vulcânica. Olha por que que eles também demoraram para poder achar, ligar que aquela cratera fosse meteorítica. então, tem essa cratera de sunset, que está aqui. Você está vendo? Por acaso, o sol estava bem aqui mesmo na cratera. E está aqui a craterinha e aqui as lavas. Então, você vai lá e vê a lava. Uma cratera fresquinha, um rincão fresco, muito bonito. Pode passar adiante. Olha só. Então, eu aconselho, então, eu sempre faço propaganda desse lugar de graça, porque é um lugar maravilhoso. Flagstaff, uma cidade preferida dos Estados Unidos. Por isso, eu já fui cinco vezes lá na cratera do Horizonte. Então, é uma viagem para a mãe de ciência, de geologia, de paleontologia, de astronomia, tudo em um lugar só. E ainda tem Aventura na Neve. Pode passar aí. Então, até aqui. Flagstaff, que é uma cidadezinha diferente das outras, porque as cidades dos Estados Unidos parecem todas iguais. mas Flagstaff é antiga, fica na rota 66, esqueci de colocar aí. Tem hotéis, tem casas assombradas, assim, aqueles dias. Se eu tivesse dinheiro, eu ficava nesse hotel aí, que dizia que eu ia assombrar. E aqui, como a gente vai no inverno, volta e meia, a gente sempre aproveita e vê lá. Eu não marco a data que eu vou à Flagstaff. Eu fico esperando quando vai cair neve. Então, aí eu vou lá, brinco na neve, me dando esquibunda, porque eles quiam, não falam nada. Pode passar. Tem o Observatório Lowell, foi lá que foi descoberto Plutão. Então, olha lá, tem o telescópio, não tem nesse telescópio aí, não. Tem um outrozinho, não é nada. Isso aí é impressionante. Telescópio gigante lá. Pode passar. e também, de Flagstaff, você pode ir ao Grande Cânion, pode ir a Sedona, um dia só, quer dizer, um dia tu tira pra ir ao Grande Cânion, outro dia tira pra ir a Sedona, pode passar de novo. Os hotéis são baratos, e tem uma floresta petrificada ali próximo. Então, aqui, tudo isso aqui é floresta, porque aqui tem várias fotos no mesmo lugar. Não pensei quem pudesse jogar isso, mas, bom, gente, olha só, pra mim isso aqui tudo parece Chattercones, mas não é nada. É engraçado que não. Tudo isso aqui é de madeira petrificada, tem cada madeira gigante, gigante, gigante. pode passar aí adiante. E, em fevereiro, tem a feira de Tucson, tá? É uma feira de meteoritos e minerais e posses. É uma cidade um pouco distante, tá? Você viaja quatro horas, aí tu já vai pra Tucson e fica uns dias nessa feira que você vai precisar de uns três, quatro, ou uma semana, no mínimo, pra ver a feira, que são sempre as duas primeiras semanas de fevereiro. aqui também tinha um monte de formas. Então, eu vou falar. Os hotéis, eles fecham, muitos hotéis fecham, e se transformam em feira. Então, a pessoa pega o próprio quarto do hotel, faz a tua tendinha. Tem outras tendas gigantes, iguais a essas dos covidários, que também são tudo lojas de meteoritos, fósseis e minerais. é um museu a céu aberto e é grátis, a maioria deles é grátis pra poder ver e você ver uma infinidade de material. E aqui eu encontrei com o Meteori também, que nos atendeu maravilhosamente, nos deu livro, camisa, tudo. Passa adiante. O Domo de Araguaí, é a maior cratera brasileira, ela tem 40 quilômetros de diâmetro, como eu falei. Ela está entre duas cidades, que estão aqui no meio, uma na borda, aqui no meio, e ela tem 245, mais ou menos, milhões de anos, que é a minha mente do Permiano criado. E pode passar adiante. Quando eu fui a primeira vez na cratera, eu fico com o pessoal da paleontologia, eu pensava, cadê a cratera? Eu falei, cadê a cratera? Você pensa em ver uma cratera, você vê um morro. Por quê? Porque é o pico, é aquele serregimento central da cratera. Pode passar adiante. Então, está aqui o desenho dela, olha aqui, é o central desenho, exatamente aquele, o serregimento central, e aqui a geologia do local. Então, tem montanhas em volta, tem dessa, montanhas baixas, mas são morrinhos em volta. E, quando você vai lá, você vai encontrar os sinais nas rochas que a gente vai mostrar aí. Pode passar. Passo? Pois é. aqui foi, eram várias fotos, porque foi, no dia, esse aqui é o Álvaro, o da aqui, da extrema direita. Gente, a minha direita, eu não sei o que vocês estão. Então, está o professor Álvaro Crosta, aqui é um francês também, que é especialista em crateras, e aqui atrás estava a placa, porque foi inaugurado, está um pessoal todo do local, foi, prefeito, tudo, porque foi a inauguração da placa, que é um sítio geológico aí, vem lá, próximo, o centro da cratera, vai lá, passa a ver. E aqui, também, tem várias fotos, mas aqui está uma das feições da cratera, que a gente vê aqui, é um chatercone, está o martelo aqui, para a gente poder ver. Então, ele veio aqui, viu várias, várias feições, infelizmente, está tudo atrás dessa. Passa adiante. Aqui também. Aqui está num museu, mas esse museu é em Brasília, que está um dos tipos de rochas, as outras estão atrás também. Pode passar. Aqui tem a cratera Rieskrater, que é na Alemanha. Essa aqui eu fui também, só uma vez como turista. Então, a cidade, essa cidade aqui, ela está dentro da cratera. E você tem essa igreja, essa igreja formada por esta rocha, que está aqui, que é o Suovita, que o Schumacher comprovou que era de origem meteorítica, meteorítica não, de impacto. Então, ele comprovou que esse local aí foi formado de impacto e que a igreja era formada com essas rochas. E aqui é a vista, essa foto foi eu que tirei, do topo da igreja. Lá no fundo, você consegue ver só uma elevaçãozinha em toda a volta, que são as montanhezinhas, que são o... as montanhezinhas, que são a elevação do anel da cratera. Ela tem 24 quilômetros e tem mais ou menos 15 milhões de anos e fica em Norte, em Norte, na Alemanha. Pode passar. aqui é uma outra cratera, que eu fui aqui já numa expedição no Meteorítico Society, então, todo esse pessoal é cientista, e por lá, então, foi tudo bem explicado. É uma cratera que fica a mais ou menos 4 quilômetros de Rochechouar, que é uma cidade, na França, e ela tem cerca de 20 a 30 quilômetros de diâmetro e se formou mais ou menos há 202 milhões de anos. Então, a gente foi no campo, eu não sei, então, aqui tem uns tipos de rochas, então, aqui você vê uma brecha, na esquerda em cima vê uma brecha, aqui a gente no campo, aqui, alguém ou outro está olhando, mas se você passa pelo campo parece ser uma estrada de barro qualquer que você não vai ver nada, a não ser que você saiba que está procurando. Aqui tem uma pedreira, que é numa brecha também, e aqui tem sua evita, aqui embaixo. Pode passar. aqui está na cidade, então, aqui você tem aqui uma brecha de lá, típica dessa de Rochichua, muitas casas e construções foram feitas com esse tipo de rocha e por ela ser um pouco mais fraca, você pode ver que eles reconstruíram alguns blocos aqui à direita com cimento, e isso o professor estava lá mostrando aqui na frente, Felipe Lambert. Pode passar adiante. aqui mais rochas, lá tem um museu do meteorito também, não sei quanto custa para entrar, porque eu não estava no evento, foi de graça, então, nós fomos recepcionados e tudo, então, aqui também, as rochas, está vendo? sempre os fragmentos dentro, aqui outro, à direita, outro clássico, e embaixo, aqui à direita, é o Chattercones, que só dá para ver uma certa hora do dia, ele falou, olha, a gente tem que ver agora, porque senão, você não vê essas sombras, você consegue ver as sombras, pode passar adiante. A cratera de Colônia, essa cratera, ela é em São Paulo e ela está enterrada. A gente pega, que eu fui de cima de uma casa, uma torre, não me lembro, e você consegue ver, igual lá na, na, Rias Crater, você consegue ver que na borda toda tem uma elevaçãozinha. E quando você vem aqui, no desenho que tem aqui, lá na cidade, eles agora lá, também já é um parque ecológico. Então, estão fazendo, tem cascato, cachoeiras lá, tem várias coisas, e é explorado lá pelo pessoal. Porque antigamente, aquilo ali tudo era uma ocupação, era um lugar perigoso, a primeira vez que eu fiz, não me deixaram ir, não, você não vai lá, não. Aí, depois eu fui, já sempre convidada lá, é tudo muito legal, é uma cidade mesmo. Então, não tem perigo nenhum ir, não. Você tem, você consegue ver uma foto satélite e várias fotos, consegue ver a borda, que é diferente, e essa cratera, ela tem 3,64 quilômetros, e ela está só aterrada, de 380 a 450 metros, o que você não consegue ver nenhuma rocha na superfície dessa cratera, que seria lá no fim. Pode passar adiante. As estruturas superficiais das crateras incluem as estruturas mostradas anteriormente, anel serguido e revirado, às vezes com estratigrafia invertida, ou seja, o que era para estar embaixo, porque, olha só, os sedimentos, eles vão se sedimentando, assim, o mais antigo sempre está embaixo, depois o sedimento mais novo vai ficando em cima, em cima, em cima. E quando é um tipo de cratera, nas bordas está tudo virado, o que era para estar embaixo está em cima, o que era para estar em cima está embaixo, e é isso, características de impacto, de cratera. Algumas têm o sorrigimento central, outras têm brechas, não, outra característica são as brechas, são essas rochas fundidas pelo impacto, algumas têm meteoritos remanescentes ao redor, só nas crateras pequenas, então, nunca tem meteorito no meio da cratera. E esses cones de cisalhamento, estilhaçamento, que é o chater cone, e qualquer uma dessas respostas positivas pode ser um indicativo que seja cratera. Aí tem que ter mais do que um, parece que está sendo reconhecido. Pode passar adiante? As brechas, que eu já mostrei ali para vocês também, rochas fundidas, pode passar. E aqui, alguns impactos catastróficos, todo mundo. Então, foi em, acho que foi em 78, porque, que, Álvares, o pai e o filho, eles pegaram e eles descobriram que, entre, olha só, entre o cretáceo e o terciário, tem assim, tem aqui uma camada fininha de irídio, rica em irídio, sabe? Ela é rica em irídio. Irídio é um elemento que é mais comum ligado aos meteoritos do que na Terra. Poderia ter na Terra de profundidade, mas foi, era muito estranho que essa camada estava no mundo inteiro. no mundo todo, sempre quando tem a camada KT é do, do rica em irídio. Então, e para baixo tem os fósseis de dinossauros e tudo grande e para cima não tinha. então, começou a existir uma ideia que ali, que teria sido aquilo ali que teria extinguído os dinossauros. Ah, ideia, foi bem criticado na época, mas foi discutida bastante e tudo e, hoje em dia, praticamente aceito, procuraram uma cratera que fosse grande o suficiente para poder produzir isso que fosse daquela mesma época, que é mais ou menos 65 milhões de anos atrás. e a cratera que é a maior candidata para isso é a de Chichinube que fica aqui na península do Yucatã, perto de Chichin. Então, pode passar adiante. Então, outra coisa que hoje em dia é as crateras são importantes porque elas formam tipo um reservatório. Então, ali pode se concentrar minerais. Também o próprio impactor do meteorito traz minerais diferentes, traz minério, precisa de ferro e tudo. Então, isso ali enriquece. Tem uma grande mina de níquel no mundo que é uma cratera meteorítica, que é Sudbury. e outra coisa é que essas crateras são potenciais reservatórios de hidrocarbonetos podendo formar petróleo e gás. Então, muitas crateras foram descobertas porque eram poços de petróleo. Pode passar adiante. Então, essas características todas que eu falei antes são propícias a dar petróleo. Pode passar. E aqui tem algumas crateras produtoras de petróleo na América do Norte. Eu não sei nos outros lugares do mundo, eu tentei procurar hoje, mas não consegui achar. Então, uma das mais famosas é essa primeira, a Ames, que produz bastante, certo? 50% de sucesso. Pode passar adiante. Porque se alguém quiser ver isso daí, vai poder ver no meu site depois. E também vai estar no YouTube. Então, aquela extinção do KT, que é entre o Cretáceo e o Terciário, que foi 65 milhões de anos atrás, que até experimentou uma extinção em massa gigantesca. quer dizer, não foi tão grande, porque houve outras extinções. Teve a extinção do Permiano, que morreu quase toda a vida na Terra. Mas essa aí morreu bastante. Agora, olha só, gente, uma extinção não morreu tudo no mesmo dia ou na mesma época, não. Foi ao longo de, digamos, até um milhão de anos, já pode ser considerada uma extinção. Então, foi ao longo de um tempo curto, morreram todos os animais daqueles gigantes, dos sauros, assim como a gente chama, os dinossauros, direitos, essas coisas. E permitiu que os mamíferos pudessem sobreviver. Pode passar adiante. Aqui, pode pular que essa aí está repetida. Então, olha só. A gente tem que as matérias pequenininhas aqui de baixo, caem sempre, até um micro cai a cada 30 milissegundos, de um milímetro a cada 30 segundos, de um metro a cada ano e de 100 metros a cada 10 mil anos. De 10 quilômetros, essa é a tipo que extinguiu os dinossauros, que foi mais ou menos calculado, a cada 100 milhões de anos. Então, não é algo que vai cair mais, que pode acontecer. Pode passar. Então, em 1994, a maioria não era nascida, mas foi aquele Schumacher que falava sobre crateras, ele começou a, em astrônomo amador, procurar cometas. E o nome cometa que ele descobriu, esse Schumacher Levinor, ele viu que ia se chocar contra Júpiter. E lá, naquela data certa, lá todos os telescópios do mundo, tudo estava apontado para Júpiter e conseguiram ver os impactos. Olha, Júpiter, isso aqui é do tamanho da Terra, maior, só que isso aqui está em infravermelho. Pode passar adiante. Depois daquele ano, o Schumacher fez uma teoria que pode ser comprovada, algo que está em tempos astronômicos e geológico acontecer no tempo de vida dele. Então, a partir de 1995, se você começar a notar assim, começou esses programas de busca de asteroides que passam próximos da Terra. E até o Cristóvão é um dos grandes descobridores de vários deles. Então, são vários desses corpos que passam próximos da Terra e que são descobertos todo ano e cada vez tem mais. parece até a curva do Covid aqui. Olha lá, passa as brincadeiras à parte, gente, mas eu estou falando que vai crescer mesmo. Olha lá, pode passar. E já estamos no final aqui, né? Eu estou renovando o meu site aqui, meteoretos.com.br, que eu falei uns 10 anos sem mexer, mas agora a gente está mexendo, está com atualizações semanais, tem o Facebook das meteoríticas e aqui a gente tem, há pouco tempo atrás, a gente publicou aqui as 11 maiores crateras da Terra e hoje alguém, o pessoal do CARD, que é o clube de astronomia aqui do Rio, eles estão montando algo infantil aqui para o Asteroid Day, aí liga bem o pequeno príncipe que tinha um asteroide, então, e tem uma menininha lá, não é a Nicolinha, não é ela, essa aqui é a Maria Clara, que ela faz uma pergunta, se o planeta Júpiter protege a gente, porque os meteoros mataram os dinossauros, então, eles estão lá, não sei se vai sair aqui o som, não vai sair, porque está no PVF, mas ela fez essa pergunta aí e o pessoal lá do clube de astronomia quer que o pessoal responda, eu não vou responder, claro, então, é isso aí, eu gostaria de agradecer, desculpar aí os problemas que eu tive e a minha falta de prática aí com esse negócio de live aí, tá? E se alguém tiver perguntas, tá bom. Tá fechado. Muito bem, Beth, obrigado aí pela, tá ouvindo aí? Tô, tô ouvindo. Tá, muito obrigado aí pela excelente apresentação aí e eu mesmo tenho algumas dúvidas, mas depois eu pergunto pra vocês, deixa o pessoal perguntar aqui, primeiro, deixa eu ver aqui, peraí, peraí, hoje tem mais bate-papo que pergunta aqui no chat, hoje, pelo direito aqui, vamos ver aqui, quando eu pergunto, pode perguntar, só que eu nunca respondo, vamos ver aqui, bem, Rogério, perguntando, qual a origem e características da cratera que se encontra ao sul da cidade de São Paulo? Então, ela tá soterrada, essa cratera, então, não se, é uma cratera tamanho médio, assim, pequena, né, que tem três, não chega a ter quatro quilômetros, e como ela tá soterrada, não se tem material, a não ser de prospecção, e eu não sou eu que estudo essas crateras, eu só fui lá mesmo de curiosidade, e não é o meu material de estudo, quem é o maior especialista em crateras é o Álvaro Crosta e a equipe deles que é daí de São Paulo de Campinas. Essa cratera, Beth, ela ainda tá em estudo pra ser confirmada como estrutura de impacto? essa foi confirmada que é cratera, sim. Porque... Isso, isso geralmente, como é que é o processo? Algum paper que é produzido que confirma ela ou tem alguma, algum processo? Olha só, tem que ter todas as, algumas características que confirme. Aí eu não sei como é que é o processo, porque eu nunca tentei aprovar uma cratera. Eu sei como é que meteoritos, assim, o meteorito tem que mandar pro comitê, eu acredito que tem esse comitê e você tem que demonstrar as características que ela tenha que possa ser, que não é só o formato arredondado, porque tem umas crateras por aí, assim, você vê aquela feição arredondada, tu jura que é cratera de impacto e não é. Tem uma no Espírito Santo, com Minas Gerais, eles dizem que não é, não tem chance, pode ser, mas vai ser. Essa é de Poços de Caldas, você está falando? Não, não, de Poços de Caldas, não, é uma, eu não me lembro o nome, fica entre o Espírito Santo e Minas Gerais. É, Poços de Caldas é vulcânica, né? É vulcânica, aquilo ali é uma, é, não pode ser vulcânica, não sei, não pode ser, mas é, aquilo é uma, é uma caldeira, bem parecida mesmo com uma cratera dessas lunares, é uma caldeira, que é aquele, logo no começo, estava mostrando para as crateras da Lua, que ela, é, desaba, não é, tipo, não, o Ricardo Américo está falando que a senhora, a senhora, é a minha referência como alguém, quando alguém encontra uma pedra, me pergunta se ele é um meteorito. sempre indico o seu site para consulta e esclarecimentos, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Obrigada, agora está melhorando o site, tá bom? A senhora já visitou a cratera doméstica que extinguiu os dinossauros? Ela se encaixa no modelo? Eu, eu passei lá perto, mas não dá para ver nada, eu fui em Titianites, lá, então passei lá na península de Catan, mas, olha, se você vai na cratera, não sei se vocês viram ali nas fotos, se ninguém diz que aquilo ali é, você não consegue saber o que você está vendo, praticamente. Então, quando eu fui em Rochichuá, se o professor não mostrasse, eu não via nada. Quando fui também no domo de Araguaína, porque eu tinha estudado antes de ir, mas você chega lá e vê só aquele morro, você não vê as feições. Pena que não deu para ver umas fotos, que quando fui com o Álvaro Crosta, a gente tinha lá um barro lá, aí quebrou o barro, aí você vê a brecha, aí ele vai no outro lugar, olha, aqui essa coisa, mas naqueles lugares específicos, o pessoal fica no campo muito, muito pronto. Outra coisa que eu queria comentar sobre o Flagstaff é a questão da iluminação pública à noite, né? Como é que é protegido lá o site em relação a... Porque lá tem uma lei de proteção, né? contra a poluição luminosa para não prejudicar o observatório de Lowell, né? Aí eu fui lá em cima, assim, quer dizer, de noite, é porque eu fui em época fria, né? Mas a cidade é pequena também, não é uma cidade que eu entro em volta. Então, eu não reparei, sinceramente, eu não reparei isso daí. Tá, mas a cidade que você anda assim parece uma iluminação completa, parece que você está num outro... Parece que você está num outro mundo, assim, porque a iluminação é bem diferente. Parece que você está no passado mesmo, exatamente. Então, talvez isso ainda dê um ar mais bonito àquela cidade. É uma cidade diferente. É, bem... Eu recomendo também Flagstaff, é muito bom. Os barzinhos, tudo é bonitinho. Professora, a senhora conseguiu recuperar todo o acervo do Museu Nacional como departamento e quais as suas expectativas para o futuro? Olha, os maiorzinhos, eu consegui recuperar todos, certo? Alguns, mais destruídos, outros menos, mas os pequenininhos, alguns eu consegui identificar. Outros, tem lá um monte de material para eu ainda tentar ver se é meteorito ou não. Eu falo isso porque muitos meteoritos, principalmente os meteoritos, eles parecem uma rocha terrestre ou até um pedaço de cimento e tudo. E naquele material todo lá, os pequenos estão mesmo complicados. Eu ainda tenho esperança de achar mais, mas assim, eu vou falar uma coisa que é engraçada. Eu recuperei mais em número do que eu tinha. Como é que eu vou te falar? Tombado, porque a gente tem número de tombos e tombos tem, às vezes, vários meteoritos que a gente tem. Como eu ainda não sei quais são todos os meteoritos, eu tenho hoje em dia mais meteoritos do que eu tinha antes, porque eu ainda não sei quais são quais. entende? Tem muitos que eu consegui descobrir quais são, mas outros eu não consegui ainda. Ok. O Gerevaldo perguntou, professora, há algum teste químico que eu possa fazer para verificar se uma rocha trata-se de um pactito? Olha só, se ele tiver alguma presença de níquel, eu poderia, mas, por exemplo, em geral, você vai fazer o teste, eu não sei o químico via úmida, assim, eu sei que se você fizer na micro-sonda e tudo, você vai ver a composição que vai ter outros elementos que não estariam só as coisas da terra. Mas para verificar se o material é um pactito ou não, há algum teste próprio para isso? Então, o vidro do pactito tem pactitos, tem alguns tipos de pactitos, o vidro do pactito tem uma composição diferente, porque o pactito também tem material meteorítico junto. E o Vânio está perguntando onde posso encontrar esse mapa de crateras do Brasil? Aquele ali? Bem, deixa eu dar uma dica aqui, então, Médico. É o seguinte, hoje eu estava até procurando sobre o assunto, já tinha visto alguns, algum tempo atrás, eu estava procurando um arquivo no Google Earth sobre crateras de pacto, eu achei muito bom aqui que eu vou colocar aqui o site para vocês baixarem um arquivo, um arquivo extensão .kml Você clicou nele, ele abre no Google Earth, eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele fica. Então, esse arquivo não só tem do Brasil, como tem as crateras do mundo inteiro, eu vou mostrar aqui como é que fica, deixa eu só compartilhar. para tirar com a tela toda mesmo? O Google Earth é mais problemático. Está vendo aí? Dá para ver, Bete? Tá, né? Então, aqui é o seguinte, aqui, você baixando esse KML, ele dá aqui as crateras por continente, e aí depois, dentro do continente, tem por o país. Tá? Então, se você clicar, por exemplo, vamos clicar aqui na, procurar aqui a cratera do Meteor, aqui, Berger. e clicar lá, você vai lá na cratera. Todos esses pontos aí são crateras, e aqui tem uma legenda, em roxo aqui são as confirmadas, a outra, em cinza, é provável, em azul aqui, suspeitas, e a outra, vermelha, rejeitada, umas são expostas e outras não expostas. Então, tá aí, ó, tá? Então, aqui, você pode até usar as ferramentas aqui para medir, por exemplo, o diâmetro da cratera, né? e usar as coisas já comuns aí no Google Earth. E aqui, aqui à esquerda tem a legenda, eu vou colocar agora, então, tem cratera, você pode fazer aí, ó, vários passeios aí, Vai lá na do, na cratera da Colônia, Cerro da Colônia. Tem crateras aí, essa aqui, por exemplo, é uma cratera confirmada, né? Que não aparece, que é uma cratera, mas, assim, assim, exatamente, para dar para ter uma noção que é uma coisa, né? É, formato ali de uma cratera, né? Você quer qual, Betis? Não, de Colônia, porque foi a pergunta do rapaz lá. Então, vamos ver. O Brasil, geralmente, fica na América do Sul, né? É. Vamos ver aqui, se ela tem aqui, ó, Brasil, Colônia, aqui tá, clica aqui, aí. Aí tá a cratera de Colônia, descrição dela, coordenadas, etc e tal, mostrando onde ela fica. Você vê como a cratera, que tá falando que é exposta, né? Na verdade, não é muita, né? Ela fica mais ao sul aí de São Paulo, é só para o pessoal ter uma noção de onde ela fica. Parelheiros. Vamos ver se é de Araguaína aqui. Então, gente, vocês vão ter diversão por um bom tempo aí, para vocês quiserem ver aí, ó, a cratera, várias crateras, né? Como é difícil ver a cratera, né? Então, é isso aí. Vamos perguntar do Chacrinha, vocês querem o link? Claro. Deixa eu colocar aqui, eu só acho o link aqui agora, né? Achei aqui. Vou colocar o link aqui no chat, vai baixar um arquivo com esse link. Baixem logo antes que o cara tire, que é um Google Drive. baixo, tá? Então, está mais ou menos aí a... Vê aqui. Não sei. Esse chat... Ah, tá, o chat... Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. É o Antônio Carlos Garcia, lá do nosso amigo, lá do Espírito Santo. Um abraço, Antônio Carlos. É essa mesmo. Vai, Moraes. Essa que eu estava tentando falar, que eu não me lembrava o nome. Eu falei que era entre o Espírito Santo e Minas. Essa que eu estava falando. Pois é, dizem que essa cratera não é meteorítica e não tem chance de ser meteorítica, embora ela apareça muito. Luiz Carlos falando aqui. Foi na cidade de Vargião, que é dentro da cratera aqui em Santa Catarina. Vocês acharam algum vestígio de meteorito lá? Não, porque esse tipo de cratera grande, ela não tem meteorito. Só as pequenas que tem o meteorito fora da cratera. E essas gigantes, o meteorito vaporizou tudo, tanto a rocha quanto o meteorito. Então, viram os impactitos. Por exemplo, lá na Araguainha, a gente tem um monte de bolas, assim, hematitas, que eu tenho foto lá na palestra, mas só estava em Powerpoint, no PDF, ficou atrás. Tá, o pessoal aí já perguntou se essa live vai ficar gravada. Todas as lives nossas aqui, elas ficam gravadas. Então, você pode voltar aqui e depois consultar de novo. Inclusive, o chat me fica gravado. Então, são recursos que o YouTube já proporciona. Todas as lives nossas serão sempre gravadas. E aproveite você que não é assinante do nosso canal, vai aí, clica, assinar e dar o like nessa excelente palestra da Zucoloto, que eu tenho certeza que ela deu muito trabalho para preparar isso. Parabéns, professora Zucoloto. Oi? Pena que eu não sabia esse negócio do PDF, ficou algumas coisas ali atrás, mas... Mas deu para fazer bem. Parabéns, professora Zucoloto, mais uma grande aula para todos nós. grande abaixo de Fabrício de Santa Maria, Rio Grande do Sul. daqui uns dias eu vou falar sobre o Museu Nacional lá. Aproveite, eu vou falar sobre o incêndio lá, os meteoritos recuperados, vai ser no dia 6, né? Vai ser no dia 6. O Matei falando sensacional, muito boa apresentação, parabéns à professora Beth. Obrigada. Gilson Nunes, lá de Ouro Preto. Beth, gostaria de saber se no novo Museu Nacional haverá uma ampliação na exposição de meteoritos. Cara, muitas perguntas. Eles estão preparando já a nova exposição para o Museu Nacional, que ainda nem tem um novo Museu Nacional, mas estão fazendo os planos para as novas exposições e eu não sei o que é que vai ter. Não, realmente eu estou deixando para pensar sobre as novas exposições mais para o que eu tenho. Embora já tenha um pessoal já pensando bastante nas novas exposições. Eu fiz uma exposição que está em exposição no Museu de Astronomia ressurgindo das cinzas. Então, todos os meteoritos que estavam na exposição no Museu Nacional, a exposição que era da Gênesis e do Apocalipse, eles estão lá no Museu de Astronomia, porque todos eles foram salvos já a maioria no dia seguinte do incêndio, e os outros nos primeiros dias de resgate. A gente salvou os meteoritos, muitos recuperados, perfeitamente. Está muito linda a exposição. E, por incrível que pareça, tem uma placa, uma placa do Bendegor em madeira com a história do meteorito lá que não se queimou. É uma das únicas coisas que não se queimou. E isso é um papel higiênico lá de um banheiro. Bete, tem prazo para o museu reabrir? Tem prazo definido ou não? Ainda, está no final do resgate, tem um telhado. A estrutura em volta do museu, se você não assistiu no dia 6, a estrutura do museu de fora, ele está inteiro, mas é só uma carcaça, o rio não tem nada. Tem só o teto, mas um teto de medinho desse aqui, esse material, alumínio, e é só isso. Então, ainda vai ser reconstruído o museu dele. E o novo museu nacional pretende-se ser dentro do velho museu nacional, porque eu já fui num museu nacional, não é nacional? em Budapeste, que pegou fogo, eles montaram o museu em um outro lugar, mas o nosso deverá ser no mesmo lugar. Tá. Andrés Voluntelo, parabéns, maravilhosa apresentação, abraço internacional desde a Argentina. Obrigada. Luiz Araújo, já está comprovado que o ser do Jaraú é um Jaraú, é uma cratera de impacto? Sim, está confirmado, eu sei que o Jaraú. Então, aqui tem vários parabéns do Claudese, do Felipe, do seu amigo Paulo Leme, Júlson Nunes, Beto e o Bedevó, permaneceram aí na entrada do prédio? Sim, vai continuar lá durante toda a restauração do prédio. Ele está lá assim como um guardião do prédio lá, não vai sair já. Mesmo porque ele já está todo escorado em volta, escorado. ele não vai ser afetado por nada o que acontece lá. E ele está com escoras em volta. Beto, o que poderia ter dado origem à quantidade de diamantes no interior dos asteroides e meteoritos? Gente, olha só, pouquíssimos meteoritos tem diamantes. Então, eu não sei nos asteroides, mas tem que ter duas coisas, tem que ter carbono e pressão. Então, teria que ter impactos ou pressão e o carbono. Então, só que os meteoritos carbonásticos, que tem maior quantidade de gamma ou rume, carbonásticos, tem grande quantidade de carbono, eles praticamente não tem meteorito, não tem meteorito, não tem diamante. Os que têm diamante têm diamante em alguns meteoritos metálicos e urelitos e alguns poucos meteoritos que têm. E eu realmente não posso precisar como é que eles se formaram, não. Embora que eu estou pensando aqui, estou falando, estou pensando. Eu fiz um trabalho, estudei com um russo aqui, que ele fazia diamante de carbono em alta pressão, com alta temperatura. eu não sei o que como, o trabalho queimou, mas não é a minha especialidade essa área. O Paulo Leme perguntando qual a cratera de impacto mais antiga que você notisse. Pois é, era essa de Vredefort na África do Sul. Parece que agora tem uma outra que... Eu não lembro, é uma coisa recente, agora, e agora me fugiu de onde é essa última cratera. Eu acho que está lá no meu site, lá, das 11 crateras maiores do mundo, eu acho que ela está lá. E eu agora esqueci exatamente onde ela é. Não vou ficar procurando aqui para ver, porque é alguma notícia nova. Mas era essa, a mais famosa, essa do Vredefort, que ela tem mais de 2 bilhões de anos. E qual que é a mais nova? Você tem notícia? Você está parecendo um repórter, hein? Eu não sei. Cara professora, existem ainda possibilidades de descoberta de muitas crateras grandes, ou a senhora acredita que todos já foram descobertas? Não, tem cada dia que são descobertas mais, porque eu... Olha só, os geólogos de hoje estão começando a aprender a ver e enxergar as crateras. Então, eu tinha um trabalho de um dono frio, que eu pensei, olha, antes eu era aluno, eu ia ver um domo de sal. Agora eu levo meus alunos para ver uma cratera de impacto, um lugar que ele ia para as aulas ver um domo de sal. Então, a maioria das crateras foram descobertas nos últimos 20 a 30 anos. Então, está sempre tendo mais crateras a serem descobertas. E muitas estão, como essa agora, que foi descoberta recente, que é a mais antiga, estão todas não deformadas, estão apagadas, porque, como houve intemperismo e tudo, foram modificando com o tempo a área. Então, outras cobertas, outras foram mesmo indo embora. Porque as montanhas vão virando. Todo aquele sedimento que a gente vê são das montanhas que vão sendo destruídas. as feições vão sendo apagadas pela Terra mesmo. Ok. Jorge Oliveira, boa noite. Aquele meteorito, dessa meteorita que está falando, quando entramos no Epo, em São Paulo, vocês comprovaram que era meteorito disso? sim, mas a gente deu o maior azar quando a gente chegou aqui no Rio. Aí, as microsondas pifou. E agora, quando ela estava sendo consertada, a gente ainda não catalogou ele por causa disso, quando ela estava sendo consertada, houve a pandemia aí, e parou o conserto. então, no finalzinho do conserto, ele é o primeiro que está na fila. Tá. O meteorito de Bendegor, Luiz Carlos, na Bahia, tem indicativos de craer perto do Chorestismo? Que ele tenha formado cratera, ele não formou. Ele é um meteorito pequeno para formar uma cratera. Ele tem 5,36 toneladas, ele é grande, mas sabe aquele desenho que eu mostrei lá, ele não chega com uma velocidade super cósmica, assim, cósmica, super velocidade, parte de velocidade cósmica. Ele é freado, praticamente, na atmosfera, e ele não chega, ele deve ter feito um buraco grande. Tem estudos do Wilton Carvalho com a Débora Rios sobre o que encontrar lá no local, mas não tem nenhuma característica que tenha deformado os minerais do local. Ou a gente não achou a rocha certa, não é? O Marcelo Afopola, tive o prazer de conhecer a doutora Elisabeth no Fonte Paulista da Astronomia. E a satélite passada em um deles? Na região de Bendegó tem alguma cratera PET? Boa pergunta. Deve ter faltado teclado aí para digitar, né? Olá, Aran Santana, queremos que a Elisabeth volte para falar dos meteoritos. Adorei a palestra dela ano passado com o Flávio Staff e visitei a cratera da meteorite. Meus filhos entenderam o poder dos meteoritos. Passei de Flagstack também. Carlos de Luca, qual o melhor planeta ou satélite para estudar crateras de impacto? Deve ser a Lua. A Lua está mais próxima, né? Então, Mercúrio é cheio de crateras e um monte de satélites dos outros planetas tem bastante crateras. Mas, assim, que eu acho que os mais craterados acho que é Mercúrio e a cratera. É. Como se determina o tamanho, o peso do meteoro a partir do tamanho da cratera? pelos cálculos que tem os cálculos lá desde da época do OPIC, mais ou menos, que fez uma questão de cálculos. Então, eu fiz um daqueles desenhos lá que tem mais ou menos o tamanho impactante e coisa porque não depende só do tamanho, olha só. Depende do tamanho, depende do ângulo de entrada e depende do tipo, se é rochoso ou metálico. E mais de tudo é a velocidade. Então, por exemplo, o que é a velocidade? Ele vem alcançando a Terra como a maioria dos corpos do sistema solar vem no mesmo sentido que a Terra, é uma velocidade. Se ele vem de frente, é outra. então, às vezes, um corpo menor pode fazer uma cratera maior do que um corpo maior, com uma velocidade menor. E também, o ângulo de entrada é que, quanto mais tempo na atmosfera, mais massa ele vai perder. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho uma simulação. simuladora de impacto. Exatamente. Aí você escolhe o corpo, escolhe a velocidade, escolhe tudo. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho, mostrar aqui. Um simulador de impacto, vocês podem, depois eu coloco o link. Vamos lá. Tudo tecnológico. isso aqui é um deles. Você escolhe qual corpo, a Terra, no caso aqui. Começa, aí você escolhe aqui o tamanho do objeto, o ângulo que a Beth falou, a velocidade, a densidade do objeto que impactou, a origem, e a densidade de onde ele caiu. E qual é o impacto em relação a... qual é a distância em relação ao site que caiu. Aí, se você submete, ele vai te dar aí uma... Obviamente, seleciona aqui, deixa eu ver aqui, seleciona aqui, ok, ver se vai... Alguma coisa. Ele vai te dar aqui parâmetros em função disso aí. Legal. Daí também tu vai disponibilizar, porque isso aí eu não conhecia, não. Eu vi lá na cratera, não tinha, não. Deixa eu colocar aqui no site, O chat, quer dizer. essas fases nos seus próprios cálculos aí, com esses simuladores. Mas tem outros simuladores aí, esse não é o único, não. Mas esse aí é um dos melhores que tem. Tá? Deixa eu ver o que mais... Gente, eu não sou especialista em crateras, como foi de... Eu tentei... Cara, professora... Cratera de Curgate, Cambal, da Austrália. É o único do mundo? Existem outras minas de níquel? Qual é o ferro desde a sua origem? A cratera, eu falei aí da cratera do... Sudbury, no Canadá, ela é uma mina de níquel. E, recentemente, que descobriu que era uma cratera. Até quando eu estudava pós-graduação em geologia, como que fez tanto tempo, não era uma cratera. No Brasil, a cratera de Serra da Cangalha, no estado de Tocantins, é que possui melhor expressão topográfica. Deveria fazer um parque lá. Eu acho que estão fazendo. Porque eu vi uma palestra de uma menina na idade. Joana. Foi esses dias sobre parques geológicos e algo assim, sítios, geoparques. Então, eu acho que estavam fazendo. Eu não sei se fizeram ou se eu for uma dúvida. Mas é um lugar lindo, porque ela não foi lá que... Roberto, vamos aqui às últimas perguntas. O que se pode dizer sobre o evento do Curuçá? Esse daí foi, acho que, em 1930, que teve um padre italiano que estava chegando lá, não sei se era no Mato Grosso na Amazonas, que viu passar... Quer dizer, ele chegou uns dias depois de ter passado um grande bólido que tinha causado uma explosão enorme no local e vindo que também houve sismos, abalo-sismo. e, há uns anos atrás, o professor Ramiro de la Reza, ele começou a investigar isso daí e foi atrás da cratera que teria lá na Amazônia. Então, nisso foi o Wilton Carvalho, foi um outro colega meu, Paulo Martini, lá do INPE, e uma equipe do Fantástico, o Ramiro de la Reza e mais algumas pessoas que eu não me lembro do que. E foram em direção lá, passaram muitos dias lá na selva e tudo e trouxeram um material do local que ele achava que era, mas lá só existia só sedimento, não tinha... Como eu te falei, olha só, é difícil, às vezes, um trabalho de geologia demora, às vezes, anos, a pessoa tem que ir várias vezes, várias vezes ao campo, ficar lá, muitos dias, e eles foram muito pouco tempo e na mata. Então, o que eles procuraram, eu não consegui provar essa cratera de limão. É só limão. O Marcelo Boura está perguntando aqui, parabéns pela exposição, Betis. A cratera de Baixo Guandu é de que tipo? Não sei que cratera é essa. Oi, Marcelo, eu realmente baixo Guandu. Bem, então vamos para a próxima aqui. O Marzano perguntou, existe estudos de busca de crateras nos oceanos? Também. Tem uma das possíveis crateras aqui do Brasil que está a ser aprovada, que é a Bacia de Campos. Estava ali, naquele mapa lá, como uma das que está para ser aprovada. Campos, não, desculpa, Bacia de Santos. E essa mesma, Chico Chilube, está no oceano. É. Grande parte dela está no oceano. É. Deixa eu até mostrar aqui, deixa eu achar aqui no... Essa Chico Chilube, ela é emblemática, né? É. Deixa eu ver aqui, se eu achar aqui... Eu vou compartilhar. Calma, hein? Calma. Não fique nervoso. Vamos lá. Aqui, no Google Earth. Ela está na América do Norte, né? Chega Chilube, clica cá, ela vai lá. Para vocês terem uma ideia, uma parte dela está no oceano, outra parte está no continente. Eu ouvi. Quando você estava botando aqui, à direita tem uma que está no oceano. Deve ter várias aqui, só que não são descobertas. Um pouco à direita. Aqui não está no... Não. Deixa eu colocar exatamente. Aqui. Deixa eu ver. Olha, não, vai indo. Ali, acima, não, não, volta, 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 volta. É que ali na América mesmo, entre a América Central e a América do Sul, tem uma. Eu olhei agora. Vai abrindo. Ali. Essa beata aqui? Não é essa coisa aqui? Isso não, aquela terra? Essa foi rejeitada. Ah, tá. Não, foi rejeitada. Eu vi o desenho, você estava mostrando aí. Vem aqui no Brasil, aquela que está na Bacia de Santos. Ali, olha. Essa aqui? É. Ela foi rejeitada também, aquela legenda aqui. Ah, tá. Essa foi rejeitada. E tem um Ubatuba aqui, ó. Também está rejeitada. Mas é muito interessante esse arquivo, gente. Eu consigo vocês baixarem aí e fazer uma viagem pelos astroblemas do mundo, né? Vamos encerrar, então. Deixa eu ver aqui. Não tinha pergunta. Bem, eu já disponibilizei o link do arquivo KML, mas atendendo a pedidos, vamos disponibilizar de novo, porque ele é muito interessante. Eu não quero que vocês fiquem sem. Vamos lá. Então, tá aí. Então, o Marcelo falou que a terra é muito nítida nos mapas de relevo. É aquela da cratera do Baixo Guandu aí que ele falou. Mas eu não conheço. Bem, então, gente, vou agradecer novamente a Isabel Zuccolotto pela presença, pela brilhante apresentação aqui. Eu gosto muito desse assunto, né? Lógico, né? É sobre asteroides, né? E impactos, na verdade, sobre os efeitos do asteroide na Terra e em outros planetas, né? E é interessante que o número de asteroides, em função do tamanho dele, eles são sempre braseados. Muitos dos estudos do número, por exemplo, quando a gente sabe que existem mais ou menos mil asteroides de um quilômetro de âmbito, é através desses estudos de impacto, não só na Terra, como na Lua, como em Mercúrio, como em Vênus, como em Marte, e outros satélites e planetas que possam ter crateras. Então, esses estudos, eles também são baseados nas crateras de impacto que tem os planetas em satélites. Bem, Beth, então, muito obrigado pela sua apresentação aí. Deixo aí você a palavra para distribuir o pessoal aí. Eu que agradeço a oportunidade e também a atenção de todos, né, que no sábado estão aqui assistindo um papo astronômico geológico, assim. Então, agradeço bastante e... Bom, é isso aí. Esperamos ver, esse ano não deve ter, Naste, né? Mas no próximo ano a gente se encontra de novo, tá bom? É, nós estamos estudando aí fazer um Enarte virtual. Vamos ver se a gente consegue fazer um Enarte virtual. Né? Então, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Hoje, aí eu tô aqui, tô aqui na minha casa, né? Olha o senhor. Eu tô viajando, então, eu tô até falando baixo aqui justamente porque eu tô no hotel aqui e já tá mais tarde. Então, agradeço a presença de todos, deixem o seu like e assinem o canal, caso vocês não sejam assinantes. E na próxima terça-feira nós vamos ter a live do Asteroid Day com o pessoal do Asteroid Day Brasil, onde nós vamos sortear o exemplar, um fragmento aí do Cheleabinsk, né? Aquele pequeno asteroide que caiu na Rússia em 2013. O André Motinho, ele nos doou um pequeno pedaço dele pra gente sortear aqui no canal. Então, façam aí a inscrição gratuita aí no link. Eu deixo apenas o seu nome e o seu e-mail. Você vai estar participando desse sorteio do Cheleabinsk, um pequeno fragmento dele aí, e que nós vamos sortear no dia do Asteroid Day, que vai ser dia 30 de junho, dia do que caiu o Tunguska. Então, muito bom. Então, gente, muito obrigado. Boa noite a todos e até terça-feira. Um abraço. Até. Obrigada.